Senhor presidente, hoje eu vou voltar num assunto que, em 2016, através do registro nessa casa, nós entramos com uma moção de apelo ao então governador Geraldo Alckmin para que fosse feito um estudo sobre a criação da região metropolitana de Bauru. Inclusive, eu já fiz a reiteração hoje, já está até protocolado, porque cidades de porte igual ao nosso, na verdade, como as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, o Vale do Paraíba, Campinas, essas regiões já recebeu esse título tão importante, eu digo importante pelo contexto geral do que acontece quando uma região com sede administrativa, igual a nossa, que nós somos polo, uma região que tem um envolvimento, um entroncamento, o rodô ferroviário que nós temos aqui, que é raro você ver no Brasil essa questão de entroncamento. Qualidade de pista boa que nós temos na nossa região. O aeroporto, que eu tenho certeza com essa privatização que foi feita agora no governo do João Dória, que vai começar a receber investimentos a partir do ano que vem, se eu não me engano, que tem um processo aí gradativo de tempo para receber esse total, eu fico vendo porque só pode ser uma questão meramente política para a Bauru ficar de fora disso. Por isso que nós reiteramos novamente, e a gente pede um cuidado especial no que diz respeito à nova análise, para que realmente a nossa Bauru, ela possa receber esse título de região metropolitana. São vários benefícios, vários benefícios. Então, nós recebemos anteriormente, eu até pedi para a Dani hoje, foi protocolado nessa casa, na época até o então presidente Segala, que recebeu, referente ao ofício deles 1641-19, que refere-se à moção de apelo para a criação da região metropolitana de Bauru. Está aqui o resultado. Para encaminhar umas informações prestadas pela órgão estadual competente. Em resposta à solicitação e referência, um estudo dos seguintes pontos deve ser apresentado. Caracterização do território da unidade regional com indicação de números do município. Olha o que a gente recebe de retorno. Será que o pessoal não sabe, não conhece quais os municípios compõem a região administrativa de Bauru? Promoção e estudo socioeconômico, físico e territorial para saber ao certo se a futura unidade regional será região metropolitana ou aglomeração urbana. A aglomeração urbana a gente já é. Olha a resposta que a gente recebe, presidente. Para tanto, torna-se necessária a utilização dos instrumentos de planejamento tais como base cartográfica, mapas de uso e ocupação do solo e sistema regional de dados e informações. Elaboração de uma minuta do projeto de lei complementar, objetivando a criação da região metropolitana ou aglomeração urbana. Reiterei, vamos ver se a gente recebe isso daqui de novo, não é, ué? A gente não sabe que vai receber, a gente não sabe que vem. Agora, um Estado falar um negócio desse para um vereador de Bauru, uma resposta dessa para um vereador de Bauru? Não consegui falar com o governador em exercício, até porque a gente tinha um outro compromisso. Mas não vai faltar oportunidade. Eu acho que é o momento para que ele se volte em relação, pelo menos, perdão, pelo menos a essa resposta aqui. Para que ela seja mais, né? Mais efetiva. Ó, gente, quem que não tem um estudo desse? A parte, vereador. Obrigado, vereador. Olha, excelente, o V. Exª. você ter tocado nesse assunto. E que falta que faz um deputado estadual da cidade nessas horas, né? Para poder brigar por esse tipo de demanda, né? Que falta que faz, viu? Parabéns pela fala. Obrigado. Então, é o seguinte, nós reiteramos... Isso mesmo, vereadora, isso aí. Tamo junto. Conto com o seu voto. Viu? Então, nós reiteramos essa solicitação e eu espero só receber outra resposta. A melhor resposta é o seguinte, ao invés de pedir para a gente ficar correndo atrás de número aqui, que vocês já têm, me dá o sim ou não, o resto não interessa mais. Outra coisa, só para reiterar a fala do Júlio aqui, nós tivemos uma... a gestão passada nossa, já sabendo de tudo que ia acontecer naquela região do Jardim Flórida lá, porque a minha mãe mora lá, minha mãe mora na quadra 11 da Darcy Cesar em Prota. E ali tem o investimento do Vita, tal, essas coisas. E o que nós fizemos na época? Nós solicitamos a questão de pintura, questão de possível estudo de semáforos para aquela região. Vi a fala do vereador Júlio, falei, vereador, vou só reiterar a sua fala, porque ali é extremamente necessário, mas um estudo mais aprofundado. O problema é que tem casos aqui que você pede estudo, estudo, estudo e não sai do papel. Agora, a questão da efetividade naquele local, se não for nada aplicado ali, vai dar pau. E depois que dá problema, o que acontece? Aí todo mundo se movimenta. Então, é só um alerta, a solicitação não é minha, já foi, fiquei esse período fora, reiteraram que é bacana, porque sabe realmente das... necessidades de implantação, um estudo mais aprofundado para aquela região. Então, outra coisa, somente para parabenizar, lógico, quem foi lá, viu, o vereador Manel Osila fez esse comentário também a respeito do SESI. A questão de dar um parabéns aí para o pessoal que idealizou esse projeto, junto ao Paulo Skaff, junto à diretoria do SESI, para o SESI, para o SESI, para o SESI. Então, assim, ficou muito bacana. Nem inaugurou, já está lindo. Nem inaugurou, já está lindo. Bauru merece uma estrutura dessa. A nossa cidade, ela merece uma estrutura dessa. Então, parabenizar a todos que se empenharam a trazer esse complexo, essa arena maravilhosa para a nossa cidade. Difícil é ver outra por aí, viu, a não ser quem esteja reformando agora, mas novinha em folha, assim, é difícil. E parabenizar também os campeões de jiu-jitsu da nossa cidade, que é o Sandro Henrique, o professor Paulo Ledesma, Marinho Esteves, que conquistaram o ouro. O Matheus Felipe também conquistou o ouro. Cauê, Pablo Gomes e Fabiola Ortega ficaram com a medalha de prata nesse final de semana lá no ginásio do Ibirapuera. Então, parabéns à equipe de jiu-jitsu de Bauru. Obrigado, seu presidente.